Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha e amorte os lábios pra me seduzir E acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca pro ruído não escapulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima nessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente fica sem noção E pede a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, quatro paredes e nós dois Cara na cara, pele na pele Suor ficando e o corpo em febre Você em transe, sussurrando e segurando a voz Eu viajando no céu da boca E eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, pele na pele Suor ficando e o corpo em febre Você em transe, sussurrando e segurando a voz Eu viajando no céu da boca Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Eu viajando no céu Quando eu viajando no céu Eu viajando no céu Eu viajando no céu Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Carimbana Revelação, Grupo Revelação, Fala Baixinho, eu sou o Sandamir, inscrevam-se no meu canal, eu vou compartilhar várias músicas com vocês, músicas que eu gosto, músicas que vocês estão me pedindo pra eu cantar, samba, sertanejo, pop, rock, forró, tudo com a minha cara e com violão na mão, tá bom? Valeu, a gente se vê já já. Tchale, tchale!